Aê, aê Só pela cara já dá pra ver que ela gosta Se eu colar num baile de xd ela encosta E roça, roça, roça nos maloca Roça, roça no colinho do morta Não, não deixa pra depois Resumo só nós dois Se quiser zaza, se quiser me dá então fui Se quiser zaza, se quiser Não, não deixa pra depois Resumo só nós dois Se quiser zaza, se quiser me dá então fui Se quiser, só se quiser Na brisa do Mafu, olho vermelho elas gostam Peita a peita de time, escrito meu vulgo nas costas Safado, cachorrão, do jeito que as beat gosta Bota, todo, todo, tatuado, lucro só com a posta De nóis, bota piranha, bota, 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 separa Tapa na bunda, piranha, empina, rabo pro chica tocar Tapa na bunda, piranha, empina, rabo pro chica tocar Diferenciada ela que tá no bailão Descendo com a xeré calçando no meu pentão Gostosa, adobe, toda gosta do porte vilão Gostosa, adobe, toda gosta do porte vilão É só a cabecinha que é pra não te machucar É só a cabecinha que é pra não te machucar É só a cabecinha, é cabecinha Só pela cara já dá pra ver que ela gosta Dá pra ver que ela gosta Dá pra ver que ela gosta Aê, tu conhece? Tu conhece? D-D-O-R-E-S